Salve, pessoal, é Massacoral, Santa Cruz, o mais querido na área, mas eu falo sobre Santa Cruz. Nesse vídeo aqui, né, pessoal, falar sobre os salários de Santa Cruz que foram pagos, a gente já falou isso aqui. Mas ontem o Irânio do Silva, da Rádio Clube, trouxe a informação aqui de como os pagamentos foram feitos, de onde saíram o dinheiro do pagamento. Vai, se juntou uns 10 órgãos, 10 fontes de renda, a Evandro, o Conselho da Liberatil, se juntou um monte de gente pra pagar o salário de Santa Cruz. Só que a gente já mostrou há um tempo atrás que Santa Cruz arrecadou mais de 1 milhão, quase 1.800.000 reais em dois meses. Pra uma folha que dizem que tá beirando 400 mil, dá pra pagar 3 folhas. Como é que atrasou o salário? Enfim, né. Vamos mostrar isso, mostrar os ingressos também que estão sendo vendidos pra Santa Cruz e Portugal de Mossoró. Já mostramos no vídeo de ontem, mas hoje, mas ontem o Santa Cruz trouxe a arte aqui, mostrando promoção de ingressos até o, até a próxima dia 16, né. Depois de, até o dia 11 no caso. Enfim. Tem a promoção aqui, até o dia 11, tá por esse valor, até o dia 16 por esse valor. A gente tem que mostrar aqui. Antes de começar, a gente pede que vocês cliquem aqui na Beto Nacional, link exclusivo do canal. Vocês clicam, ajudam o canal, claro, e também ganham dinheiro na Beto Nacional, certo? E hoje tem vários jogos aqui. O cadastro é rápido, é seu nome, o e-mail, você cria uma senha aí rapidinho, cria seu login, entra e deposita qualquer valor aí a partir de 1 real, já começa a jogar aqui na Beto Nacional. Tem vários jogos hoje aqui. Tem jogos na Série A hoje, jogos na Série A, né. Vasco e Cruzeiro, Cuiabá e Bahia, Atlético Mineiro e Corinthians, Curitiba e América Mineiro, Palmeiras e Flamengo, jogaço hoje, 9 horas da noite. Tem jogos também aqui da Série B, né. Guarani, Londrina, ABC e Criciúma, Havaí, Ponte Preta, Ituano e Juventude, também Sampaio Corrêa. Tem jogos da Série C também. Botafogo da Parabre Brusque, Amazonas e Paissandu, São Bernardo e Autos. E na Série D também deve ter vários jogos amanhã, hoje no caso. Pai, jogo que só o caramba aqui na Série D, meus amigos. Jogo que só o caramba na Série D. Então é isso, pessoal. Se é você colocar aqui o valor que você quiser e começar a apostar, vejam, vá de acordo com o que você acha, velho. Vai se você acompanhar tipers que mandam entrada, vocês botam aqui também. Então, é isso. Vou fazer o grupo pra vocês entrarem, pra se cadastrar. Vai concorrer uma camisa também. Enfim, vou explicar como vai ser, mas vai ser acho que hoje ou amanhã eu vou estar lançando esse grupo aqui pra gente começar a apostar. Então, é isso. Agora vamos começar a falar aqui dos ingressos, né, pessoal. Os ingressos pra Portuguai da Moçoró e Santa Cruz. Santa Cruz e Portuguai da Moçoró. Aí o Santa Cruz postou ontem. É reta final, domingo, 16h às 16h. Enfrentaremos o Portuguai, a última partida em casa da primeira fase da competição. Acesso, ingresso, Série, e garante seu ingresso. Aqui tá, né, a venda de ingressos. Aqui tem os setores. Enfim. Aqui em bancada superior, 20 reais. Atrás da barra, 25 reais. Até o dia 11. Né, depois vai ser 30. Escudo, 25. Depois vai ser 40. Né. Sociais, 20. Depois vai contar sendo 20. Cadeiras, aluguel, 40. Depois, 50. Né, então tem a promoção aí até o dia 11. Que no caso é terça-feira. Até terça-feira você pode comprar os ingressos aqui. Por 25 reais pro escudo. Por 25 reais da barra. Por 20 reais superior. Né. E depois do dia 11. Vai ser 30 reais atrás da barra. 40 reais escudo. Né. E é isso. Então é bom adquirir logo os ingressos aí pra ir pra esse jogo quem quiser ir. E é isso. E também tem os pontos de venda, né. Atrás da barra. Sócio, check-in. Online até 11 do set. Físico, dia 12 do set. Escudo, sócio. Check-in, virtual. Físico, dia 12 do set. Portão, sério, ingressos. Ingressos online até 11 do set. Vingressos SA, né. Aqui é o portão. Aqui é o escudo. E o escudo público geral também. Portão 10 online até dia 11 do set. E o físico a partir do 12 do set. Ou seja, até dia 11 só vai vender ingressos online. Depois vai começar a venda física no Arruda. E é isso. Em relação aos pagamentos de salários de Santa Cruz, né pessoal. A gente trouxe vídeos aqui que Santa Cruz atrasou os salários. Né. A gente fez aqui. Mostrou que Santa Cruz arrecadou quase 1.200.000. Aí o Sandro veio dizer que atrasou os salários porque a torcida recuou. A gente meteu o pau. Ontem a gente trouxe um vídeo aqui que pagaram os salários. Aí hoje a gente vai mostrar aqui como foi que foram pagos esses salários. Olha o que o Irânio do Silvio trouxe aqui. O Irânio do Silvio da Rádio Clube trouxe. 90% do valor da folha de pagamento de Santa Cruz. Que mais uma vez está em dia. Foi realizada com recursos das. Arrecadações dos jogos. Do pagamento dos sócios torcedores. Do pagamento de patrocinadores da camisa. De propaganda nas dependências. Com recursos a arrecadagem na nova composição e gestão do Conselho Liberativo. Com recursos de um recente grupo de patrocinadores independentes reunidos para apoiar o clube. O presidente Fernando Carvalho da FF também participou de uma contribuição. Tá com caramba. Seis cotas, seis fontes aqui para poder pagar o salário. Como é que o clube arrecada quase 1 milhão e 200 mil reais para pagar uma folha. Em dois meses o Santa Cruz começou a jogar dia 8. O Santa Cruz começou a jogar dia 8 de maio. 8 de junho, 8 de julho. Hoje, dois meses que o Santa Cruz começou a jogar a Série D. Dois meses. Certo? Beleza. Em dois meses o Santa Cruz arrecadou isso. Só de bilheteria. Só de bilheteria. Sem falar o que entra por fora. Porque tem jogo numa ruta que é 15 mil. Eles divulgam 15 mil. O jogo deu 23 mil, 24 mil. Divulgam 20 mil, tem 27 mil. Isso é normal. Isso é normal. O dinheiro que entra por fora. Agora, o oficial foi 1 milhão e 200 mil. Uma foi o Santa Cruz que dizem que gira em torno de 350 mil. 400 mil. Se for 400 mil. 4, 8, 12. Dá para pagar 3 folhas. Dá para pagar 3 meses de salário. O que foi arrecadado. Não tem o bicho no meio. Dá para pagar também. O bicho dá para pagar também. Como é que precisa de arrecadação de Evandro? Como é que precisa de arrecadação de Conselho Deliberativo? Ou seja, vai atrasar de novo. Só tem mais um jogo em casa que é contra o Potiguar. Vai atrasar o salário de novo, né? Vai atrasar o salário de novo. Porque você vai ficar dependendo de Conselho Deliberativo. Enfim, um grupo de tricolores. Aqui, ó. Com recursos de um recente grupo de patrocinadores independentes reunidos para apoiar o clube. Que no caso, os empresários. Aqueles empresários, né? Os abnegados. Aquela galera que sempre ajuda o Santa Cruz. Os tricolores puro-sangue, né? Que já toma chama. Cash Coral também tem essa aqui a informação. O Santa Cruz fez uma força tarefa para quitar os salários dos jogadores, funcionários e bichos dos atletas. O dinheiro foi oriundo das rendas dos jogos, patrocinadores, sócios, FPF e dos novos conselheiros. Com isso, o Santa Cruz está rigorosamente em dia. Não consigo entender como é que o pessoal de uma cotinha, de uma vaquinha, de todo mundo, é para ser quando o cara está na escola e quer comprar uma Coca-Cola. Para tomar com os amigos. Não, eu tenho um real, eu tenho cinquenta. Eu tenho dois reais. Eu tenho sei quanto. Junta para comprar Coca-Cola e um bocado de biscoito. Eu estou me sentindo assim, pô. Como é que o clube arrecada quase 1.800.000 e tem que ficar fazendo cotinha para pagar salário? Estão comendo dinheiro. Quem está comendo dinheiro? Quem está comendo dinheiro? Estão comendo. Não é possível. Ou, o que eu acho que é mais provável, criaram esse atraso de salário de um, dois, três dias, não sei, alguns dias atrasaram o salário. Por quê? Depois que saiu na mídia, né? Depois que saiu na mídia. Saiu na mídia depois de um tempo ainda. O salário acho que está atrasado faz um tempinho já. O que eu acho que aconteceu? Saiu na mídia isso e eles aproveitaram para dizer que o novo conselheiro de liberdade de Santa Cruz, que foi mudado, né? Teve a inserção de 300 conselheiros recentemente. Naquilo, estou cumprindo na GE, né? Que tiraram o conselheiro, o presidente do conselheiro, que era Marinho Abreu, tiraram, colocaram o interventor dentro do clube, indicado pela justiça, e já estão querendo dizer que já está mostrando serviço. É o que parece, né? É o que parece. Já está querendo mostrar que está mostrando serviço, que o novo conselheiro já está bancando salários. É isso que parece que eles estão querendo promover uma narrativa de que o novo conselheiro já está começando a ajudar, coisa que o passado não fazia. É a impressão que fica é isso. E também Evandro Carvalho, né? Dá uma moral ao presidente da federação. Eu até postei no meu tweet, é isso. Postei, é claro que o Santa tinha dinheiro em caixa para pagar os salários. O clube arrecadou quase 1.200.000 só com bilheteria. Esse suposto atraso de uns dias foi para criar uma narrativa de que o novo conselho não eleito e Evandro estão ajudando. É a minha opinião. É a minha opinião. Já vieram me dizer que não é, que não tem nada a ver, que estava sem dinheiro mesmo, enfim. Mas é o que parece, pô. Ou estão com... Ou das duas, uma. Das duas, uma. Ou estão comendo dinheiro, que arrecadou 1.200.000 e o dinheiro sumiu. Ou estão comendo dinheiro, certo? Ou inventaram isso para levantar a narrativa que o novo conselho que está aí agora, o novo conselho deliberativo, com 300 novos nomes indicados pelo presidente do clube, estão ajudando a pagar salários. Estão ajudando no acesso, se vier. É o que parece. É o que parece. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo, se vocês concordam ou não concordam comigo. E digam aí a opinião de vocês sobre tudo isso. Sobre essa cotinha, sobre essa vaquinha para pagar salários dos jogadores, pagar a folha de pagamento de Santa Cruz, né? Então, é isso. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like, deixa o like no canal, tem o sininho. Tamo junto porque é nóis. Aposta no Beto Nacional. Beto Nacional, meu amor. Tamo junto. É nóis. Valeu.